Olá pessoal, meu nome é Henrique Canova e eu resolvi retomar meus estudos com automação residencial. E eu resolvi fazer alguns vídeos para documentação e por que não postar esses vídeos. Hoje a gente vai montar um servidor de automação residencial usando o Home Assistant. Para isso a gente vai usar o OriginPy e a gente vai montar junto esse servidor e nos próximos vídeos a gente vai explorar um pouco eles, a configuração e integrar alguns outros equipamentos que eu tenho aqui. E por que fazer isso? Porque atualmente esses dispositivos que a gente compra, por exemplo, esse aqui é o NS Panel da Zonoff ou mesmo esses interruptores que a gente adquire no mercado e hoje o custo está bem mais acessível que antigamente, eles demandam você conectar na internet, conectar na nuvem e para mim isso tem alguns problemas. Por exemplo, segurança né, que você está abrindo uma conexão com sua residência, com uma nuvem que a gente não sabe exatamente onde está, além do que você depender da conexão de internet. Se você não tiver internet naquele momento o seu sistema vai parar de funcionar. Então para mim o ideal seria ter, por outros motivos também, mas ter esse servidor montado em casa. Então hoje a gente vai montar e para isso eu selecionei aqui, por ser custo mais baixo, iniciar um servidor usando o MaoriPy. Então a gente vai abrir, vai montar toda ela hoje e nos próximos vídeos a gente começa a configuração do Home Assistant e depois também a gente vai transformar esses dispositivos comerciais para serem acessados no servidor local. Tá bom? Então vamos começar então a montagem do nosso servidor do MaoriPy. Bom, primeiro eu vou mostrar para vocês os dispositivos que eu adquiri para a gente montar esse servidor. Então ele vem o aqui na versão MaoriPy que ele é bem pequenininho. Essa aqui é a versão MaoriPy 03. Esse aqui tem 4GB de memória. Eu abri ele aqui para facilitar, mas é a primeira vez que eu estou trabalhando com ele. Então ele tem aqui a porta da internet, USB-C para alimentação. A gente tem aqui as IOs que a gente não vai usar, mas esse aqui vai ser o nosso servidor e a gente vai rodar nele uma versão do Linux com o Home Assistant. o Home Assistant. Para ele veio junto no kit que eu comprei uma case que a gente vai estar montando junto de acrílico e a gente vai montar aqui para ver como que fica ela. Eu vou montar e acelerar o vídeo para não gastar muito tempo. ele também vem com dissipador e um fãzinho para resfriamento. Além da case e do próprio OregePy, a gente vai precisar de uma fonte de alimentação. Eu comprei essas fontes de alimentação bem simples. Ela fala aqui que é turbo de 5.1 amperes. Eu posso deixar o link dessas coisas na descrição. Mas nesse caso tem que tomar um pouco de atenção porque esses carregadores turbo normalmente que a gente tem para celular, eles não trabalham só com uma corrente maior, com uma tensão maior também. Então tem que tomar um cuidado de comprar um que a tensão seja sempre 5 volts. Então esse que eu comprei aqui, a tensão de saída é 5 volts, então ele não tem perigo de queimar o nosso OregePy. Além disso, a gente vai precisar de um cartão de memória. Eu escolhi esses cartões que eles têm classificação A1, V30, que são os cartões com velocidade mais alta para conseguir rodar o sistema operacional de uma forma melhor. E um adaptador desses USB para a gente colocar no PC e gravar o sistema operacional no cartão para a gente conseguir rodar o nosso OregePy. Então eu vou começar aqui a montar a nossa case. Vou dar uma limpada aqui. Vamos começar a colocar os dissipadores. E agora o vídeo eu vou dar uma acelerada para a gente ir mais rápido aqui. Vamos lá. Agora eu já tirei todos os plastiquinhos, essa primeira base aqui. Eu vou montá-la com os espaçadores para montar a plaquinha nela. Agora nós vamos montar nessa tampa. Tem um círculo aqui. Com o furo nós vamos montar o... o ventilador aqui. O ventilador aqui. O coolerzinho do... do sistema. Para conectar o cooler a gente vai usar os pinos de 5 volts. A gente tem dois pinos vermelhos aqui e um preto. A gente vai pegar um vermelho e um preto para conectar do jeito que está aqui, ó. No conector do cooler a gente tem um fio vermelho e um fio preto. Então a gente vai colocar no vermelho e no preto no OregePy, na parte de IO. E agora a gente vai fechar o case. E agora a gente vai fechar o case. com a linha lateral aqui, a gente vai colocar o memory card que a gente vai preparar já. E eu vou tentar ligar ele aqui usando o USB-C só para ver se ele está funcionando ou se o cooler está funcionando. Eu vou usar essa fonte que eu comprei de 5 volts. Vou ligar ela aqui numa tomada. E vou plugar aqui na USB-C. Para a gente ver se está funcionando. E aí está, ó. O cooler está funcionando. Ele é bem fracinho. Depois a gente vai acompanhar como fica a temperatura dele. Mas aparentemente está tudo certo. O que a gente vai fazer agora é preparar então o sistema operacional para colocar no SD card e aí ver ele rodando. Vamos lá. Bom, agora no computador eu já pluguei aquele conversor de SD card para USB. A gente vai baixar a imagem do sistema operacional para fazer a gravação dele. O que eu vou usar aqui, eu vou deixar o link, é o Arbian. E ele tem uma versão específica para o Orange Pi 03, que é o que eu estou usando aqui. Então, se a gente entrar no site oficial e rolar aqui para baixo, a gente vai ver algumas versões do Linux que a gente pode usar. Só que me chamou a atenção que ele já tem uma aplicação dedicada para o Home Assistant, que é esse Devon 12. Então, eu vou tentar rodar ele aqui. Eu não tentei antes, a gente vai tentar junto. Espero que seja aquele que tem o Home Assistant Supervisor, mas nós vamos baixar e fazer junto a instalação então. Só para adiantar, eu já baixei ele no PC para ser mais rápido. Então, esse é o Debian 12 com o Home Assistant. E para fazer a gravação do cartão de memória, eu vou usar o Balena Etcher. Também já fiz o download. A configuração é bem simples, a gente vai entrar no Balena. Eu vou selecionar a imagem que eu já tinha baixado previamente. Então, eu vou clicar aqui em Flash From File. Vou selecionar o meu SD que eu coloquei com o adaptador. Ele, nesse caso, tem 62 GB. É interessante, se você estiver usando algum SD que já teve outro uso, formatar ele previamente. Só que o meu é novo, acabei de adquirir. Então, eu vou fazer a gravação direto. E eu vou clicar aqui em Flash, então, para ele preparar esse SD para a gente usar no nosso Orange Pie. O processo vai demorar um pouco, então, a gente vai acelerar aqui. Bom, agora ele já terminou de gravar o SD Card com a imagem do Armbian já com o Home Assistant. Então, nós vamos fechar aqui. Vou remover o dispositivo USB, o SD Card do computador e a gente vai colocar agora no Orange Pie. Bom, agora com o SD Card já gravado com a imagem do Home Assistant e do Debian, eu retirei do adaptador. Vou colocar aqui no nosso Orange Pie. Então, ele tem um slot para encaixar o SD. Eu vou colocar aqui. E como eu comentei anteriormente, a gente não vai usar o Wi-Fi para fazer essa conexão. Então, eu vou usar um cabo Ethernet desses comuns para conectar na porta dele ao meu roteador. E vou alimentar o Orange Pie pela USB-C. Então, a princípio, a gente já tem o nosso servidor do Home Assistant pronto. Então, eu vou instalar no meu roteador, ligar ele e já já eu volto para a gente continuar. Bom, pessoal, agora eu já conectei meu Orange Pie no meu roteador usando cabo Ethernet, já que eu falei que não ia estar usando Wi-Fi nesse sistema. E também já fiz a alimentação dele com a fonte USB de 5 volts. E eu fiquei, depois de um tempinho, esperando ele botar. Agora, eu vou testar a conexão dele para ver se está funcionando. A primeira coisa que eu vou tentar fazer é um ping para ver qual é o IP que ele recebeu. Então, vamos lá. Ping Orange Pie 0 3. E o IP que ele pegou foi o final 24. Então, a gente vai entrar no browser. Eu vou digitar o endereço IP dele. Já que ele tinha uma pré-instalação do Home Assistant, imagino que a gente vai conseguir já acessar ele. Então, o 9268.1.24, 2.8123 que é a porta default do Home Assistant. E olha lá, temos aqui então a versão do Home Assistant rodando no nosso Orange Pie. No nosso próximo vídeo, a gente vai seguir com a configuração. Testar com alguns dispositivos que têm integração já nativa no Home Assistant. como Tasmota, ESP Home e até os dispositivos da Tuya. E depois a gente vai começar a fazer algumas modificações em hardware comerciais para conseguir integrar no nosso servidor residencial. Até mais! Tchau! 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 Tchau!